Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Guará, aqui no canal 23. Não esqueça, você pode acompanhar toda a programação ao vivo no portal guará.com. Vamos aos destaques. Pós-vacinação contra a Covid-19, muita gente tem sentido os efeitos do imunizante. O infectologista vai explicar riscos sobre relação estando infectado e tomar a vacina. Aparentemente, não acontece nada de ruim, porque essas vacinas não são feitas por vírus até o ano. Muitas pessoas, após contaminação e recuperação do coronavírus, ainda estão precisando de fisioterapias. Zona Rural de São Luís vai ganhar ponto de vacinação. Bancários do Estado anunciam greve sanitária para a semana que vem, por tempo indeterminado. Hoje, é feriado? Para o comércio, não. Portas abertas e retomada das vendas são as metas dos lojistas. E ainda, hoje, dia mundial da bicicleta, você vai ver os benefícios de praticar mais essa atividade física. Tudo isso e muito mais você acompanha agora, no Jornal da Guará. Nos últimos dias, a vacinação em São Luís e também em outras cidades do Estado, tem tido segmento com a aplicação da vacina AstraZeneca e também da Pfizer. Aqui na capital, houve um avanço na escala de idades e com um volume bem maior de imunizados. Mas o que vem chamando a atenção são os casos específicos, por exemplo, as reações da vacina, pessoas que fizeram testagem e apresentaram resultado positivo para coronavírus e receberam a dose da vacina. O que fazer e como entender estas situações, já que se trata de uma doença ainda desconhecida. Em vários pontos da cidade, a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue em ritmo acelerado. São pessoas que estão nos grupos prioritários ou que já chegaram na faixa etária apta para receber a tão aguardada imunização. Só que muita gente está sendo vacinada com a primeira dose e só depois descobre que foi imunizada estando infectada pelo vírus. Essa situação deixou muita gente preocupada porque a Organização Mundial da Saúde já havia alertado que quem testar positivo para a doença não pode ser vacinado. A OMS orienta que, nesses casos, é preciso esperar se recuperar da fase aguda da doença e também esperar a suspensão do isolamento social. Esta especialista afirma que, nesses casos, a primeira dose da vacina não é desperdiçada ou invalidada. E que é preciso esperar pelo menos 28 dias para tomar a segunda dose do imunizante. Digamos que a pessoa não sabe que está com Covid e toma uma dose dessas vacinas. Também, aparentemente, não acontece nada de ruim. Porque essas vacinas não são feitas por vírus atenuado. Elas são, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, que tem um vetor viral, não é o vírus da Covid-19, não é o coronavírus. É um outro vírus que é usado só para apresentar, no caso, o antígeno, a proteína, para o organismo responder e fazer anticorpos. Quem for vacinar pode fazer um teste rápido antes, gratuitamente. O governo do estado e a prefeitura de São Luís montaram barreiras no aeroporto, rodoviária da capital, terminal da Praia Grande e ponta da espera. Além disso, os testes PCR também são oferecidos nas unidades de pronto atendimento do estado. Mesmo com a aplicação da primeira dose, a infectologista reforça que é muito importante que a pessoa continue seguindo as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento social e, o mais importante, não deixar de tomar a segunda dose. Nenhuma dessas vacinas, na verdade, protege bem contra a infecção. Elas se protegem bem contra a doença, o risco de adoecimento e, consequentemente, de morrer. Olha aí, estudos científicos da Sociedade Brasileira de Dermatologia vêm avaliando alguns sintomas da Covid-19 na pele. Lesões como púrpura, necrose e lesões vasculares podem ser indicativo da doença. Segundo esses estudos, esses sintomas aparecem entre 6% a 10% dos casos. De acordo com o documento, as lesões de pele podem surgir em até 4 semanas após o início dos sintomas gerais da doença. Mas, principalmente, nos primeiros 15 dias. Os quadros de manchas vermelhas e urticária costumam ser mais precoces. O melhor a fazer é avaliar com cuidado a situação e seguindo, claro, a orientação médica. Vivemos tempos incertos com esta doença do coronavírus. Os efeitos que a doença vem causando nas pessoas têm deixado sequelas, e que, em muitos casos, precisam de acompanhamento de profissionais. Veja na reportagem de Eduardo Gomes. O espaço atende pessoas que contraíram o Covid-19 e foram curadas, mas ainda permanecem com sequelas deixadas pelo vírus. Nesta clínica escola de fisioterapia, que fica nesta faculdade particular de São Luís, os pacientes que necessitam de reabilitação física ou motora passam por uma série de atendimentos. Geralmente, uma pessoa com essas sequelas apresenta sintomas como cansaço, falta de ar, dor muscular, dores nas articulações, problemas circulatórios e pulmonar. Trabalhando exercícios respiratórios com esse paciente, trabalhando exercícios que trabalha a parte aeróbica desse paciente, promovendo uma qualidade de vida melhor, porque o paciente pós-Covid tem uma sequela muito da questão da falta de ar, do cansaço, perca da mobilidade, é um paciente que relata muito a questão de dores articulares, então a gente trata tanto a parte motora quanto a parte respiratória. Quem precisa do atendimento, basta fazer o agendamento no local e levar um documento com foto. Também é preciso apresentar um teste IgG negativo, que comprove que o vírus não está mais ativo no organismo e que não há risco de contágio. Além do atendimento pós-Covid, a clínica também oferece tratamento para quem precisa de reabilitação. O seu João, por exemplo, usa o serviço desde agosto do ano passado. Ele precisou do atendimento após sofrer um acidente de trânsito com uma moto. Com o impacto, ele perdeu alguns movimentos, quebrou o braço em três locais, além de outras sequelas. Hoje, ele já retomou alguns movimentos, graças ao trabalho de reabilitação. Eu cheguei aqui em agosto do ano passado, de moleta, com muita dificuldade. Hoje, eu já estou bem, 70% bem melhor, e a tendência melhora mais. Quem trabalha oferecendo esse serviço gratuito, se sente realizado em poder ajudar quem tanto precisa. Para a gente é muito gratificante ver um paciente que chega em uma cadeira de roda, sequelado por alguma afecção, e ele vem, começa a fazer os exercícios com a gente, o trabalho de reabilitação, e sai daqui bem, andando, se locomovendo, melhorando as dores. Então, é um trabalho gratificante para a gente. Bom, a gente segue aqui com a informação da Prefeitura de São Luís, que anunciou hoje mais um ponto de vacinação aqui na capital. Segundo a gestão municipal, o novo ponto já estava no planejamento e vai atender moradores da zona rural. Novo ponto de imunização tem o apoio do Senai e Fiema. Vai começar a funcionar amanhã, na sexta-feira. O novo local seguirá todos os padrões dos demais pontos já em funcionamento, com área de pré-triagem, triagem, vacinação e o pós-vacina. O ponto de vacinação da zona rural será o oitavo local de imunização. E agora falando sobre a campanha de vacinação contra a gripe influenza H1N1. Hoje e amanhã, sexta-feira, os trabalhos estarão suspensos por conta dos feriados de Corpus Christi e ponto facultativo no município, das 7h ao meio-dia, nos 16 pontos do programa Saúde na Hora. Bom, e agora falando sobre as testagens contra a Covid-19. As testagens estarão disponíveis em locais específicos, de 8h ao meio-dia e de 1h às 5h da tarde. Apenas três locais farão o procedimento, com limite máximo de atendimento de até 100 pessoas por dia em cada local. Os centros municipais de atendimento às síndromes gripais leves, Clodomir Pinheiro Costa, no Anjo da Guarda, no Centro de Saúde José Carlos Macieira, na Avenida dos Africanos, no Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, que fica no Conjunto Coab Anil. No sábado, as testagens contra a Covid-19 estarão disponíveis também no Centro de Saúde Amar, que fica no Vicente Fialho, Centro de Saúde Olímpica 1, Centro de Saúde Fabiciana Moraes, do São Cristóvão, e o Centro de Saúde Laura Vasconcelos, que fica na BR-135. Bom, a gente segue para o intervalo. Daqui a pouquinho, os destaques da política, aqui com o Marco Saldanha. Estamos de volta e é hora de falar sobre as movimentações na política maranhense. Marco Saldanha aqui conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite. Antes de qualquer coisa, a gente fala de um grande colega nosso aqui. Você acompanhou tanto de perto ele, Luiz Pedro, no programa Os Analistas, e a gente sempre dividindo as conversas e as brincadeiras, os debates, na nossa redação, no nosso cafezinho da tarde. Pois é, a gente sente muito, claro, a despedida de um colega de trabalho, pela sua obra, pelo seu legado, pela companhia, e a falta que deixa, o vazio que deixa. Um deputado sempre muito ligado com as questões sociais, e um jornalista que não deixou-se levar pela ambição do poder. Fato raro na política, bons exemplos como esse a gente precisa, por isso que a gente faz questão de homenagear, e convidar você aí de casa também para, daqui a pouco, nos Analistas, a gente faz uma homenagem ao Luiz Pedro, uma banca aqui, Geraldo Iense, Felipe Klan, e um convidado também importante para conversar sobre a história do Luiz Pedro, que realmente precisa dessa homenagem, sem dúvida nenhuma. Luiz Pedro, inclusive, que estava afiliado ao PT, que é o partido que a gente tem uma movimentação muito intensa, e sobretudo nessa semana. Durante a semana, as notícias foram aumentando de que o secretário de Educação, Felipe Camarão, deixaria o DEM, isso foi confirmado, ele já falou que deixaria, e agora se fala muito que ele seria o nome do governo que vai para o PT. Porém, isso não é uma unanimidade, não exatamente no PT, o PT já faz tempo, porque ele tem um racha, tem a divisão, um partido de muitos filiados, um processo eleitoral, a gente tem acompanhado há muito tempo, então as decisões, elas são todas tomadas lá com eleições, com divergências, com muita discussão. Então, há, me parece, uma negociação, uma movimentação, a partir do governo Flávio Dino, para justamente trazer o PT mais para próximo, e o PT já reivindica um pleito, já pleiteia, já uma participação, um protagonismo maior no governo. Já falei isso aqui outras vezes, que o PT ficou, vamos dizer assim, numa determinada quarentena, porque teve aliança com Rosiana Sarney, depois rompeu e caminhou com o governador Flávio Dino, mas não fez parte do processo de construção. Então, daí é normal que ele estivesse no governo, mas sem protagonismo. Agora, já passados seis anos, o PT já acha que é justo, tem um protagonismo maior no governo, tem uma participação maior, e já existe um movimento dentro do partido, já que reivindica esse movimento. E é exatamente isso que a gente vai acompanhar nos próximos dias, como é que isso vai se dar do ponto de vista estadual, justamente porque se dialoga já a questão das mudanças partidárias para as formações das chapas, ouviu? E notícia quente ainda sobre o PT, se fala muito, Hugo, da saída do presidente Lula também, se especula muito que, além do Flávio Dino indo para o PSB, a Manuela Dávila e outros nomes, que é possível, há um convite feito para que o Lula também possa deixar o PT e ir para o PSB. Então, a gente vê que a movimentação, a gente conversava isso ainda no início da semana, na semana passada, do Bolsonaro provavelmente ir para o Patriotas, e que era pouco provável imaginar um Lula disputando umas eleições fora do PT. Bom, não é certo, claro, longe disso, mas já surgiu uma possibilidade que talvez muito mais filiados, e até mesmo Lula, muito mais nomes, possam migrar para o PSB. A gente não sabe se no sistema de confederação, de fusão, ou se de fato mesmo, como é que vai se dar uma filiação simples. Então, de certa forma, a gente tem o PSB com um protagonismo nacional grande aí, para as próximas eleições, tentando formar, e o PT no campo estadual, tentando voltar a ter a força e o protagonismo que já teve no Estado. Mas, divergências, vários desentendimentos, alguns nomes, como o deputado Zé Carlos, são colocados como empecilhos para, por exemplo, uma possível filiação aí do Felipe Camarão, mas nesse processo de divergências todo, a gente vai acompanhando. Na verdade, foi convocada aí já uma reunião na segunda-feira para se decidir os caminhos, e acabou sendo adiado por conta de uma série de eventos. Então, a gente está aguardando ainda para essa semana como é que fica essa definição aí do partido dos trabalhadores no Maranhão, que papel vai ter, que tipo de chapa vai ter, se de repente vem uma chapa majoritária. Afinal de contas, o Felipe Camarão, que é um pré-candidato a deputado federal, já falou isso para a gente aqui, pelo DEM, se for para o PT, vai para o PT para ser candidato a deputado federal, ou já vai pensando, quem sabe aí, numa disputa na majoritária, ou como candidato ou como vice, não se sabe. Agradaria também alguns outros pré-candidatos a deputado federal, já que ele poderia ir para vice, quem sabe. Pois é, e se fala que até o Carlos Lula poderia ir, por exemplo, fazer uma mudança para o PT, quem sabe. Tem muita mudança, porque nesse secretariado do governo Flávio, tem muita gente que vai disputar algum cargo, a movimentação está só começando nesse sentido a se definir. Obrigado, Saldane. Uma ótima noite para você. Para você também, amigo. Bom, e a gente segue aqui com informações. O clima ficou tenso na cidade de Rosário. A Câmara Municipal da cidade caçou, mais uma vez, o mandato do prefeito Calvé Filho. Bom, Cláudia Anceles, a vice-prefeita eleita em 2020, assumiu o comando do município por apenas uma hora no carro. Ocorre que, logo após a sessão, uma decisão do desembargador Marcelo Carvalho, do Tribunal de Justiça do Maranhão, suspendeu todos os atos perpetrados pelo Legislativo Municipal. Em frente à Câmara, teve confusão. E a Polícia Militar foi acionada para conter toda esta confusão. O desembargador Marcelo Carvalho determinou a suspensão da nova sessão da Câmara, que mais uma vez caçou Calvé Filho. Com o despacho, o prefeito eleito segue no comando do município. Bem, e a gente segue falando aqui do Sindicato dos Bancários do Maranhão, que decidiu e anunciou uma greve sanitária a partir do dia 8 de junho, semana que vem, pela inclusão da categoria na priorização da vacina contra a Covid-19. A paralisação será por tempo indeterminado em todo o Maranhão. Pedidos de prioridade na vacinação feitos e nunca atendidos levaram os bancários a tomar uma decisão extrema. Eles vão parar as atividades no Maranhão. Desde o início do calendário de vacinação em janeiro, nós temos reivindicado que os trabalhadores que foram considerados essenciais desde o início da pandemia e que estão na linha de frente do atendimento à população, que são os bancários, sejam reconhecidos no calendário de prioridade de vacinação. Algumas cidades, como Vitória do Mearim, Cantanhede, Mirador e Alcântara, já começaram a vacinar os bancários. A categoria tem em torno de 4.200 profissionais, mas alguns já tomaram a vacina pela idade ou por comorbidades, o que diminui muito o número deles que ainda estão à espera da imunização. Segundo o presidente da categoria, os motivos para a prioridade ainda são os mesmos, desde quando foi protocolado o primeiro pedido. Nós temos requisitos científicos e técnicos para garantir que os bancários sejam incluídos, tendo em vista que nós trabalhamos em locais com grande aglomeração, além de ambientes fechados, sem ventilação natural. O número de bancários contaminados pela Covid-19 é alto. Alguns não sobreviveram. Tendo em vista que a categoria está na linha de frente do atendimento, se expondo ao risco. Diante disso, nós aprovamos na última terça-feira, dia 1º, um estado de greve, a partir do dia 2, para comunicar à população e os órgãos governamentais da nossa reivindicação. Vamos falar agora sobre o comércio. Neste clima de feriado de Corpus Christi, um acordo entre a categoria dos empresários e a classe trabalhadora ficou estabelecido que hoje as portas podem ser abertas, sem pagamento de hora extra. Um acordo entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão e o Sindicato dos Comerciários determinou o funcionamento normal do comércio na ilha de São Luís nesta quinta-feira, dia 3 de junho, feriado de Corpus Christi. Apesar da data extra para vendas, a movimentação no principal centro comercial estava tranquila. Algumas lojas abriram, outras não. Já os ambulantes estavam lá, ocupando os espaços com seus produtos à espera dos clientes. O problema foi justamente os clientes. Eles estavam raros e quem aparecia normalmente já tinha a decisão de onde ir. A abertura do comércio dividiu opiniões. Tinha gente achando uma boa. Eu acho que é uma boa estratégia, né? Porque para vir uma renda. Mas teve quem achava melhor o comércio ficar fechado. Meu avê era melhor não abrir, né? Era melhor não abrir? É, que não está muito fácil, o negócio não está muito bom para a gente, né? Depois do intervalo, a gente fala sobre o Dia Mundial da Bicicleta. É um instante só. Jornal da Guará de volta e falando sobre a data de hoje, Dia Mundial da Bicicleta. Item que, para muitos, é o principal meio de transporte. Para tantos outros, virou uma forma de relaxar e praticar atividade física. De acordo com dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, o aumento nas vendas atingiu em média 50% na comparação com os 12 meses de 2019. E tem bicicleta de todo tamanho e valor. Veja na reportagem do Eduardo Gomes. É sob duas rodas que a Zaine viu a vida mudar rapidamente. Ela estava bem sedentária durante a pandemia de coronavírus e decidiu que precisava mudar. Foi aí que ela passou a usar um meio de transporte que ela já conhecia bem, a bicicleta. Isso após ela receber um incentivo de um amigo. Nesse período de pandemia, né? Estava muito parada, muito sedentária em casa. E aí, meu amigo, meu melhor amigo, que é educador físico, me deu esse incentivo junto com meu pai. E eu comecei. Estou nesse exercício pesado aí. E olha que a Zaine tem razão. Andar de bicicleta traz muitos benefícios para o organismo, tanto na parte física quanto mental. Por ser um esporte aeróbico, um esporte cíclico, Aí você tem uma atividade cíclica, você consegue aí ter diversas melhoras aí no sistema cardio-respiratório. As doenças crônicas aí a gente consegue evitar, as doenças crônicas como diabetes, hipertensão. Nesta loja, a procura pelas bikes cresceu muito durante a pandemia de coronavírus. Para quem está começando, os especialistas indicam iniciar com uma bike com amortecedor, roupas leves e, claro, seguindo as orientações de um educador físico. Procure um profissional que entenda do esporte, para lhe aconselhar, para lhe dar dicas, para poder acompanhar você também numa pedalada, que você comece a pegar aí o costume de estar pedalando entre os carros. Com tantos benefícios, muita gente está passando a andar mais sob duas rodas. O Magno vem incentivando a pequena Maísa, desde cedo, a usar a bicicleta. Sempre incentivou, porque além de ser uma questão de exercício, melhora, e é isso aí. E a Maísa, então, se diverte muito cada vez que ela vem com a família no parque para andar de bicicleta à vontade. Eu gosto de bicicleta, que dá para andar. A Zayne, que a gente viu no começo dessa reportagem, dedica pelo menos uma hora por dia para andar de bike, da Coama até a Avenida Litorânea. E em menos de um mês, já sentiu os resultados. Já estou mais disposta, já acordo mais disposta. E mudou muito minha rotina, né? Legal. Hoje, dia de Corpus Christi, o padre Hernani Pereira, da paróquia São Maximiliano Colbe, do Vinhais, fez um sobrevoo. Com a imagem do Santíssimo Sacramento, o padre sobrevoou os navios ancorados na Costa Maranhense, abençoando as tripulações dos navios. Outra ação em celebração ao Dia Católico aconteceu ao longo das avenidas da cidade, com uma carreata. Foi realizada no início, lá na Avenida Litorânea. Corpus Christi significa corpo de Cristo. E na liturgia católica, é celebrado na quinta-feira, seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, que ocorre no domingo seguinte à celebração de Pentecostes. Evento que, na tradição cristã, trata da descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus Cristo. Bem, o Jornal da Guará fica por aqui. Amanhã, 18h30, estaremos de volta. Você fica agora com o programa Os Analistas, especial em homenagem ao nosso colega, companheiro Luiz Pedro. Uma ótima noite e até amanhã.